Fora, faça, fora, faça Oh, essa senhora já ouviu o maluco Sim, é bom demais, hein? Não é bom, oh É só, é só, é É só Que noite, que me confundiu a vida, é bom Me chamou a vida, eu sei que eu sou o Sabatinho E eu vou embora de volta, de Pará A mulherada vem e punei pra vir a pão e com os espíritos A mulherada corre e chama-se de ser o seu sabatinho Quebra de futebol de um ponto de varão A mulherada vem e punei pra vir a pão Deixe uma arrumada de ser feijando a galera E contra o Brasil que me enxerga A coisa com ensinação é sempre levar E só que a nossa vida é como você gosta agora Deixe uma arrumada de ser feijando a galera E contra o Brasil que me enxerga A mulherada vem e punei pra vir a pão A mulherada vem e punei pra vir a pão Deixe uma arrumada de ser feijando a galera E contra o Brasil que me enxerga Jovem Pan O que é isso? O que é isso? O que é isso?